Urgente, homem perseguido por Zambelli entrou na mira do Judiciário Paulista após o Ministério Público de São Paulo solicitar à Justiça sua condenação pelos crimes de injúria e difamação. As acusações estão relacionadas a comentários considerados ofensivos contra a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli. Em resposta ao caso, a deputada abriu um processo contra Araújo, baseando-se em um artigo publicado logo após o episódio. No texto, o jornalista acusou Zambelli de seguir uma seita de doentes de extrema-direita e de cometer atrocidades atrás de atrocidades, aproveitando-se do caso para promover uma agenda politicamente motivada. Em petição assinada no dia 6 de maio, o promotor Roberto Bacal deu um parecer favorável à condenação do jornalista. Segundo o promotor, desde o início do desentendimento houve uma ofensa gratuita e dolosa contra a deputada, diz o jornalista Rogério Gentili em sua coluna no UOL. Em sua defesa, Luan Araújo alegou que não cometeu nenhum crime, argumentando que estava apenas exercendo seu trabalho profissional, respaldado pela liberdade de expressão. Resumindo, para o Ministério Público, inacreditavelmente, o jornalista ter escrito que a Zambelli faz parte de uma seita de doentes de extrema-direita é pior do que a perseguição armada que ele sofreu da deputada bolsonarista. É o poste mijando no cachorro, como diz o ditado popular. Enquanto isso, a seita dos bolsonaristas continua mentindo, descaradamente, sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Gente, é mentira que o Corpo de Bombeiros não está usando o jet ski para procurar as pessoas. Esse homem aqui não pertence ao Corpo de Bombeiros, ele é apenas um bombeiro reformado e que não tem autoridade para falar pela corporação. E a corporação do Corpo de Bombeiros diz que sim, está utilizando não só o jet ski, mas todos os meios possíveis e viáveis de resgatar pessoas. E por último, é mentira que o Bolsonaro doou 17 milhões dos piques dele para o Rio Grande do Sul. Isso aqui não passa de uma ironia postada no vídeo do Portal do José, lá na outra rede social, que os bolsominhos picotaram, cortaram, e estão aí espalhando essa fake news de que o Bolsonaro doou 17 milhões. O Bolsonaro não deve ter doado nenhum real para o Rio Grande do Sul, mesmo tendo milhões na sua conta bancária. Se tivesse doado, ele sairia espalhando para todo mundo, para se pagar de bonzinho, que nunca foi. Enquanto isso, o governo Lula anunciou hoje 10 ações para ajudar o povo gaúcho, que vai desde o auxílio de R$ 5.100 para as famílias atingidas, até a compra de casas para famílias com renda de até R$ 4.400. O Brasil inteiro abraça o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, dia 15, o presidente Lula visitou pessoalmente um abrigo na cidade gaúcha de São Leopoldo, e foi recebido por pessoas que perderam quase tudo. O governo federal está anunciando mais medidas para a reconstrução do Estado, desde um auxílio financeiro direto para as famílias desabrigadas, passando pela garantia de reconstrução das casas destruídas, e também dos hospitais, creches, escolas e rodovias. Não faltarão recursos para o Rio Grande do Sul voltar a sonhar. Enquanto isso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mostra sua cara elitista, e reclama da quantidade de doações, dizendo que isso é ruim para o comércio. Depois, ele tentou se explicar, mas já era tarde demais. Os gaúchos precisam parar de colocar neoliberal no governo. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local. Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Esse é mais um dos vídeos que eu quero perguntar para vocês. Se vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi, o Eduardo Leite está falando que as doações vindas de outros locais do Brasil estão prejudicando o comércio local? Eu entendi, certo? Ele quer mesmo que gaúchos afetados pela calamidade pública que foi causada porque o governo estadual do Rio Grande do Sul, isto é, o governo do Eduardo Leite, não investiu em prevenção desse tipo de calamidade, não investiu em defesa civil, pastas de meio ambiente, e agora, além de estarem sofrendo as consequências de um governo péssimo, ele quer que as doações sejam... Eu não entendi. Ele quer que os gaúchos comprem, comprem, gastem dinheiro que eles já não têm mais, que eles não têm. No comércio local, porque o comércio local está sendo afetado. Então, parem de... Gente, parem de doar para que o povo compre do comércio local. Gente, a questão, Eduardo Leite, é o seguinte, comércio local é algo extremamente importante. E a gente, sim, vai precisar se preocupar com a questão da economia local do Rio Grande do Sul a segundo plano, porque atualmente a prioridade é salvar vidas gaúchas. A prioridade é salvar vidas. Eu sei que talvez para você é um pouco difícil de entender isso, mas o comércio, agora, neste momento, não é a prioridade das pessoas. As pessoas precisam, sim, de doações. Infelizmente, é melhor que o comércio sofra do que as pessoas continuarem sofrendo e ainda terem que comprar seus mandimentos. Eu não estou nem acreditando que ele falou isso. Para finalizar o vídeo, fiquem com a diferença entre o Bolsonaro e o Lula em relação às tragédias. Também peço que curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal e sigam todos os perfis citados. Tudo isso ajuda quem se esforça para trazer notícias atualizadas e análises embasadas. Olá, minha joia. Sou Hugo Bandeira. Por isso os bolsonaristas inventam tanta mentira para atacar o governo Lula. Porque se fosse com verdades, não teriam argumentos. Espia. A vida hoje aí, todos nós vamos ganhar uma casa. Obrigado. Só tem que ter um pouco de paciência. Muito obrigada. Passa para essa senhora. Você é minha filha. Está grávida. Está grávida de quantos meses? Sete e meio. Menina. Não, Aurora. Aurora. Vamos ajudar todo mundo que perdeu a casa. Todo mundo. Tá? Todo mundo que perdeu a casa. Então vamos curtir uma casinha. Tá bom. Nosso presidente. Me diga uma coisa. Vocês perderam a casa. Tô. Nós somos os primeiros da Brás, né, Uwe? Então deixa eu lhe falar. Nós vamos fazer casa nova para todo mundo que perdeu a casa. Tá? Vamos ter aqui agora. Obrigada. Prazer em conhecer, doutor. Sua casa em Chevalga? Toda, toda, tio. Perdi tudo. Há quanto tempo você morava lá? Oito, dez anos. Dez anos? Dez anos. Você perdeu casa, perdeu televisão, perdeu... Perdi tudo o que tinha dentro de casa. Sua casa em Chevalga? Sim, sim. A gente perdeu tudo. Dez o telhado. Você morava muito tempo? Sim. Doze anos. Perdiu tudo. Nós vamos reconstruir cada nova que sempre, viu? Vamos lá. Eu vim aqui para a Vizanço. Mas, olha, não perca a fé que a gente vai ajudar, não? Nós vamos liberar hoje um recurso para as pessoas voltarem a comprar a sua geladeira, a sua televisão. Sempre esperei por ti. Eu também. Desde o documento. Obrigado. Obrigado. Coitado. Obrigado. Nós vamos construir casa para vocês, viu? Nós vamos esperar a água baixar, procurar terreno que não enche d'água e nós vamos fazer uma coisinha bem feita para vocês. Viu? Obrigado. Obrigado.